A gente não tem a linha do que dá a mesma. Aí quando eu for, eu faço direitinho pra ti, você. Vi isso, fez tudo. Essa volta que chegou. Tu viu o pai? Chegou a ver o pai, Rosalina? Não, não, não. Uma magreza só. Nem parece, filho. Os olhos daquela? Olha, não sei. A mãe eu não conheço.